Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que Solange Almeida fez um grande desabafo no programa do Domingão do Faustão no último fim de semana E a outra notícia envolvendo Wesley Safadão que ele criou um projeto solidário que está chamando bastante atenção Eu vou te mostrar tudo isso um pouco mais logo após a vieta Quem fala é Emerson, você está no canal, Emerson Easley, roda a vieta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, mas todos vocês que estão chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdo dos maus aqui no canal Pois é, Safadão criou um projeto solidário, um projeto muito lindo Ele postou um vídeo nas suas redes sociais com a legenda que eu vou ler aqui pra vocês Pra vocês verem que vídeo muito top, eu não vou deixar o vídeo com a música dos direitos autorais Mas vocês podem estar aí no perfil dele e ver, também vou deixar um pouco aqui pra vocês Dar aquela velha observada E lá o Wesley Fuley colocou assim Nos últimos tempos, tudo nos leva a crer enroneamente que precisamos nos preparar diariamente para as notícias ruins Estatísticas que confundem nossa esperança, números que tentam abalar nossa fé Criamos o W solitário com o intuito de receber, organizar e executar ações transformadoras Tudo aquilo que preenche o coração e nos faz acreditar em dias de sol Se esse vídeo por acaso tenha te tocado, lembre-se que todos nós temos o poder de fazer a vida de alguém melhor Seja através de um auxílio em recursos ou uma simples palavra amiga Às vezes a ordem cronológica pode confundir a interpretação Parece que nós transformamos a vida da dona Mimi Mas na verdade o sorriso dela transformou a nossa Obrigado minha gata, Taiane, que é esposa dele, por ajudar ele Por estar em frente disso e sempre ao meu lado E vocês que mandam as melhores energias para essa corrente do bem Como vocês viram, eu deixei no vídeo aparecendo aí o Wesley Safadão Ajudando essa senhora, cara E assim, além também dele fazer essa linda atitude de ajudar essa senhora Só essa mensagem dele também foi uma mensagem muito linda E assim, o Wesley Safadão está de parabéns aí por essa linda atitude E a outra notícia que eu vou mostrar aqui para vocês é sobre Solange Almeida Solange Almeida no último fim de semana participou do programa do Domingão no Faustão E fez um grande desabafo sobre o atual momento da classe artística O momento que ela falou lá no Domingão no Faustão Vem repercutindo muito e eu resolvi compartilhar aqui para vocês Eu vou deixar só a imagem e a voz dela para não dar direitos autorais Mas enfim, vamos ver um pouco aqui E aqui, o que você anda fazendo agora? Agora eu estou em casa cuidando dos meninos, né? Porque como você sabe, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa E o meu setor foi o primeiro que parou E é um setor que a gente não sabe quando vai voltar E assim, é lamentável como nós estamos vivendo Porque eu vivo de música, a gente não pode cantar, não pode fazer show E assim, é triste ver E o entorno de tanta gente que vive música É o vendedor de sanduíche, o pipoqueiro Com certeza, é de todo mundo, de quem está ali montando um palco De quem tem o seu banheiro químico Assim, todo mundo, o camareiro Então assim, eu já vi pessoas próximas Que já venderam tudo que não tem nada Que estão sem esperança E a gente está esperando que alguém faça alguma coisa Pela nossa classe, né? Que é a classe do entretenimento Verdade É impressionante, né? Como às vezes as pessoas colocam o entretenimento Como se fosse supérfluo Ou segundo plano A cultura supérflua É, a arte Mas quando está todo mundo trancadinho em casa É a arte que salva o dia da gente, né? É uma leitura Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Muito emocionante esse desabafo de Solange Almeida Porque assim, rapaziada Eu gostei muito dela ir em rede nacional E falar isso Porque a classe artística está precisando dessa voz Alguém que sempre corra atrás dos direitos dos músicos Porque os músicos que estão precisando muito Nesse exato momento Eu, Emerson Isla, gostaria de ver muito mais Solange Almeida por aí, cara Pessoas que levem a classe artística em todo lugar Porque tem muitos artistas que falam Ah, não se preocupa com a classe artística E quando tem uma oportunidade Dessa que Solange Almeida teve E não falam sobre os músicos Que estão passando a grande dificuldade nesse momento Enfim, Solange Almeida também está de parabéns por essa atitude Mas enfim, deixe aqui nos comentários O que você achou desse vídeo E o que você está achando da classe artística nesse exato momento Bom, gente, muito obrigado Eu te espero no próximo Tamo junto Eu te espero no próximo Eu te espero no próximo Eu te espero no próximo